Zé! Olá, Kubi! Para de me dar susto! Tá de volta! Tá de volta! Olá, pessoal! Eu tava preso no mundo do Warp Zone. O Zé foi produzido por LNG, mas ele tá sentado numa almofadinha de quem tem hemorróida. Eu não sabia que ET tinha dedo tão grande. Tô brincando! Zé, é o seguinte. Esse é um título que o pessoal ama. A trilogia de Batman fez muito sucesso na geração anterior. Com certeza, Kubi. Como é que o Batman faz? Eu sou o Batman. E assim, ele fez muito sucesso porque ele trouxe uma mistura de enigmas, bancadarias, stealth de uma forma muito original. Era legal fazer todas essas coisas. Nossa, muito bom! O cinto de utilidade, tudo aquilo que a gente podia usar. Os equipamentos que ele tinha. Muito bom! E lembrando que esse modo de combate criado no Batman virou um gênero. Sim. Tanto que Shadow of Mordor, o Mad Max que vai ser agora, se você olhar para os jogos, lembra muito o estilo do Batman. Com certeza, Kubi. E também ele fez muito sucesso porque é um jogo maduro. Ele retrata fielmente o clima dos quadrinhos. É o que o pessoal mais quer. Inclusive, a trilogia do filme também é maravilhosa. É muito boa mesmo. Quem não viu, vê. Pelo amor de Deus, hein? É, tem que ver. E é claro que essa nova geração podia ficar de fora. E apareceu Batman Arkham Knight. Batman Arkham Knight! Oi! E qual que é o enredo dessa vez do jogo, Kubi? Depois dos eventos acontecidos na trilogia anterior, Gotham teve um momento de paz depois da derrota do Coringa. Finalmente. Mas é claro que essa calmarinha não ia durar muito, né? Com certeza, Kubi. Todos os vilões se organizaram para acabar com a alegria de todo mundo com o objetivo claro. Dominar Gotham! Matar Batman! Também! Logo no início, o espantalho ele decide soltar o seu gás. Nossa! Soltou Pum! Ah, tá! Eu pensei que era um Pum! Ah, entendi! Pela cidade toda, fazendo com que todos fujam da cidade e ela sendo tomada totalmente por bandidos. Nossa! E aí virou o carnaval, né? Nossa, imagina! Uma bagunça! É! E a cidade vazia, Batman entra em cena! E dessa vez, ele não está a pé. Ele está com o seu super Batmóvel! Batmóvel! E como que é esse Batmóvel? Então, ele é a grande novidade do game. É assim, a desenvolvedora está botando muita fé nele, né? O game, ele é mundo aberto. Geralmente, mundo aberto, você tem aquele esquema de fazer viagens de pontos para pontos. É verdade. Eles falaram que é assim, o Batmóvel é tão surpreendente que a graça vai ter não ter esses pontos para você ir de Batmóvel. Entendi. Então, o negócio é você vai pegar aquela estrada e vai embora. Atropelar todo mundo. Nossa, que da hora, Kubi! Ele tem um modo que ele sai umas metralhadoras, mata todo mundo, entendeu? Nossa, melhor que GTA. Aí, eu não sei. É verdade, a gente vai ter que... GTA, a gente gosta muito. É verdade, adora. E quando sai, Kubi? Todo mundo que deve querer saber... Então, ele está saindo, está agora. Está agora, finalmente, né? 23 de junho. Nossa, já está aí. Com versões para PC, Xbox One, Playstation 4. Infelizmente, a geração passada ficou fora e os produtores falaram que não ia ser possível fazer pelo gráfico do jogo. É, a qualidade do gráfico é impressionante. E detalhe, totalmente em português. Isso, é muito legal, cara. É do lado ruim que a gente vai escutar. Aí é, meu Batman. É verdade, eu sou o Batman. Mas tudo bem? Batman! Batman, oi! Tchau! Tchau!